2, 5, 7 Você arrebenta Você joga peso pra cima, você se dá a liberdade Agora quando você tá machucado Você tem que ponderar tudo que você vai fazer Tanto de competidor também Tipo, a gente tem aqui o Eduardo Correia O melhor resultado dele foi Recém-operado Faltando não sei quantas semanas pra ele competir No Mister Olímpia, mano, ele estourou o tendão do tríceps Estourou Ele foi lá, competiu E ficou em segundo, foi a melhor colocação da vida dele Caraca E por que você acha que aconteceu isso? O que? Com ele A lesão? Não, é esse resultado tão bom A mentalidade, né? A hora que você tá machucado Você sabe que você não tem pra onde correr Você tem que fazer aquele ali certinho Cara, você não erra Você não erra É igual cachorro Pega um cachorro e bate nele na rua pra você ver Ele vai correr pra onde? Pra casa Entendeu? Pra onde tem segurança Você vai atrás de segurança É o instinto, né? É igual eu Tipo, igual eu falei Tipo, eu tava treinando Mano, eu não jogava pesos pra cima Quando eu voltei a treinar da miocardite Eu ficava fazendo as loucuras que eu faço hoje Entendeu? Eu ia sempre pisando em ovos Com o máximo de segurança possível Então os melhores resultados Sempre vai sair quando você estiver machucado Entendi Que você vai prestar mais atenção Exato Exatamente Entendi Você vai se preocupar com cada detalhe Pra você não errar, né? Exatamente O rio custa caro, né? É sempre coisa de milésimo Sempre coisa de segundos Sempre acontece assim Entendi, Marcelo Não, pode falar Nesse universo O que você já viu de mais bizarro Que você pode contar pra gente? Bizarro? É Que você fala assim Mano Com aluno, vai Com aluno? É A pior merda que o aluno já fez Mano, tem tantas Deixa eu lembrar Só fazendo um adendo Um adendo nisso Vocês viram a menina que morreu Fazendo agachamento? Mexicana, né? Mexicana, você viu? Sim, vi Ela foi fazer o agachamento lá com o peso Tinha 160 quilos de cada lado É, você pode até contar, né? Quer contar a história? Tinha 160 quilos de cada lado E às vezes a gente usa uma técnica Que a gente coloca um banco Você senta E você sai do banco A gente usa só a saída É pra treinamento de força E... Você consegue ajustar isso Se você quer que acione o glúteo Se você quer que acione o quadríceps e tal E essa menina Ao que eu vi no vídeo ali Não era Profissional, né? Uma pessoa Muito treinada Tava com a filha dela Na hora do acidente E... O profissional lá Colocou ela pra agachar Com 160 quilos de cada lado São quatro anilhas de 20 De cada lado Aí ela tirou E o negócio Pumba Esmagou ela no banco A barra Ela vai aqui E esmagou a cervical dela Morreu na hora Morreu, caiu morto Caiu morto Caiu morto Na frente da filha Que isso de ação, meu É um erro, né? Que responsabilidade É Não tem como dizer que não é um erro profissional, né? Subestimou, né? É Subestimou É igual os meus alunos Mano, eu não aguento Aguenta Mano, eu não aguento Aguenta E os caras vão e fazem 10 repetições 10, 12 repetições Só que aquilo que eu te falei A cabeça da gente para primeiro Agora eu sei a condição do cara Eu tô com o cara todo dia Sim Eu vejo Eu vejo pelo padrão de movimento Que ele tá me mostrando ali Se ele aguenta ou não Sim Entendeu? Agora, meu Imagina eu pegar você, por exemplo Você nunca agachou na vida E colocar pra você fazer aquilo lá Você é louco Mano, você vai tirar E a sua costela vai fazer Suas costas vão quebrar Você vai sentir a pressão aqui embaixo Entendeu? Mesmo porque o seu corpo Não conhece aquele movimento Não conhece o movimento Tudo mais, entendeu? Eu já tive gente, velho Eu agachava com esse peso Eu fazia série Faço até hoje E... Tive um amigo Que eu tava fazendo E ele falou Ah, deixa eu ver esse peso aí Deixa eu sentir Aí ele foi Tirou a barra da gaiola E deu um passo pra trás Deu um passo pra trás E ele deu o outro Pau A panturrilha dele Deu uns tirão Ai Ele jogou o agachamento pra frente A barra de qualquer jeito E ele sentou E já ficou um buraco Na panturrilha dele Meu Deus Caraca, velho Quer dizer São coisas que não dá pra brincar, né? Professor Não pode brincar, né? O cara é professor 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 Pode falar o nome dele? Não Não, melhor não Ele vai assistir mesmo Mas provavelmente Alguém que assiste conhece ele Que ele é bem conhecido Não, então É melhor não Agnaldo Não dá nada Não, mas assim Você vê que tem coisas Que não pode brincar, né? Não E não tem segunda chance Ele aconteceu com a panturrilha dele Mas de repente Isso acontece com a panturrilha Ele se desequilibrasse E quebrasse o pescoço também E quebrasse o pescoço também Mano, olha só Nesse dia Nesse dia Aconteceu isso daí Agora vai começando a vir As memórias Nesse dia Eu não vou falar Eu não preciso falar o nome É que eu já citei o nome do cara E aí já vão ligar o lugar, entendeu? Sim Já vão ligar o acontecido ao lugar E à pessoa Mas na época É... Eu deixei essa barra montada lá, né? E eu fui acudir o cara Eu fui, tipo, atrás de gelo Pra colocar ali Nossa, é o imaginador do cara É, ninguém Ninguém se imobilizou, tá ligado? O pessoal continuou treinando Fofocando na recepção estável E lá eles continuaram E aí eu desci no bar Eu peguei gelo pra colocar lá E tal, não sei o que E aí Mudou o turno da academia Entrou um outro professor E ele foi desmontar o agachamento E aí é só você pensar um pouco, né, velho? Tem 80 quilos de cada lado Eu já até sei o que você vai falar Se você tira tudo de um lado O que que acontece? Cai tudo do outro lado Meu Ele quase matou a menina A menina tava do lado Ele tava do lado Ele tirou tudo do lado Trocando ideia com a mulher Tirando a anilha A barra passou assim Já vi gente quebrando o nariz Porque Imagina uma mesa de supina A mesa de supina Ela é essa aqui, vamos supor E a barra dela Ela transpassa ela E tem mais um espacinho Pra você colocar as anilhas Pra você fazer um movimento E guardar A mulher vai e me pega Uma barra de fazer rosca direta E ela é levinha, né Eu vou usar pouco peso E ela cantou uma barra De fazer rosca direta Que é desse tamanho E aí ela conseguiu Achar o ponto ali Só que ficava, mano Muito rente Muito rente o apoio Quer dizer Não dava pra errar, né Não dá pra errar Não, ela tinha que colocar O negócio contado assim, ó Sim E aí numa dessa aí Ela colocou o negócio errado Ela soltou E soltou o negócio Pau no nariz dela Quebrou Sorte ainda, né Quebrou Sorte só quebrou o nariz Quebrou o nariz Só não foi mais merda assim Porque tipo Tinha três anilhas Não tinha tão peso Tinha uma anilha de três quilos Eu acho De três quilos de cada lado Imagina um ferro Só se encostar Aquele ferro lá Mas isso dá uma estopada Na canela Já dói É, então Não precisa de muita coisa Pra quebrar um Não, não Acho que se tivesse Só a barra lá E viesse Já quebraria Já quebraria Isso da biologia A gente fala que o ser humano É a forma de vida Mais sensível Mais frágil Nossa, qualquer coisa É verdade A pele é muito sensível Corta muito fácil Não é que Tipo um cachorro Você fala Ah, mas é frágil Aquela pelagem ali Protege Então quando ele vai levar Uma mordida Até o dente chegar E cortar a pele É um processo Com a gente não É na hora É instantâneo Por isso que uma batidinha Numa quina assim Você sente uma dor O dedinho O dedinho Coitado do dedinho Aquele dedinho Não serve pra nada É inútil O dedinho evoluiu É igual o dente do ciso O dedinho que ficou Na ponta do sofá E foi feito pra aquilo Pra lembrar que você tá vivo Nossa Dói Isso é engraçado Porque às vezes Uma coisa tão pequena Você fala Meu, como causa Uma dor tão grande Uma unha Nossa, velho Outra coisa que eu já vi Também, mano Que foi É triste de ver Tá ligado É quando cai anilha no pé Quebra, né Quebra Trinca Trinca o pé Eu tive uma aluna Que trincou E é de vacilo, né Tipo, a galera Tem um anilheiro lá E aí em vez De ele deixar sempre Uma folguinha Os caras querem colocar Um pezinho lá Exatamente Mano, deixa no chão Pensa no próximo Tá ligado Deixa lá Tipo, aí não dá pra tirar Não, não é que dá pra tirar Tipo, cai Porque não tem espaço Pra ficar segurando Sim Entendeu E aí a minha aluna Foi tirar o peso de lá Meu, caiu no pé Ai De 20 quilos Caiu de uma altura assim Nossa, ainda caiu a maior ainda Caiu a maior Das maiores, né Aí eu tirei o tênis dela Coloquei Gelo Coloquei gelo na hora E mandei ele embora pra casa Mas trincou Ainda assim Ela foi guerreira, cara Ela continuou indo treinar Mostra Ela continuou indo treinar Ela não treinava a perna Eu conseguia fazer extensora Ela fazia extensora Mas agachamento Leg press É Sibeli Tudo a ver Mas festem, pois 2, 5, 7 E aí E aí Eventually a ver E aí E aí E aí